Jovem Augusto Lato, direita, levantou na boca do gol, desvio de cabeça, gol! 105 FM, gol! Gol do Guarani! João Vitor, 28 é a dele, 9 minutos e etapa final, escanteio da direita, levantamento pra dentro da grande área, quase que um replay do gol corinthiano, ainda no primeiro tempo, só que é do Guarani. João Vitor, João Vitor, 28 é a dele, agora Corinthians 1, Guarani 1, ficou difícil, Cássio! Um palte de água gelada pra cima do torcedor corinthiano, ô Rufino! Corinthians já esperava e vivia a expectativa do segundo gol.